Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho dos meus produtos favoritos do verão. Eu vou começar mostrando o protetor solar, que é um dos itens mais importantes no verão, quando a gente fica mais exposto ao sol. O que eu uso é o Vichy Capital Soleil. Esse daqui tem SPF 30 e eu acho ele ótimo porque ele consegue manter a minha pele um pouco mais sequinha, principalmente nessa época do ano que a pele tende a ficar mais oleosa, e pra quem tem pele oleosa como a minha, é pior ainda essa época do ano. Então o Vichy Capital Soleil tem sido muito bom. Eu fiquei sabendo que o produzido no Brasil, o Vichy Capital Soleil produzido no Brasil, ele é mais resistente ainda pra peles oleosas, então esse é um produto que vale a pena comprar aqui, porque ele é específico pro nosso tipo de pele. Outro produto que é muito importante nessa época do ano são os xampus secos. Eu comecei a usar esse daqui da Batiste no ano passado, e eu acho que tá sendo super bom, principalmente pros dias que o nosso cabelo tá mais oleoso, e ele segura um pouco a oleosidade. É claro que ele não vai funcionar como se você tivesse lavado o cabelo de novo, mas ele dá uma improvisada, consegue segurar um pouquinho a oleosidade, e pra mim pelo menos tem dado certo. Eu comprei esse daqui agora no fim do ano, ele é da Primark. Eu comprei na Primark, que é uma loja que eu comentei no último vídeo de comprinhas, e ele é bem pequenininho, então ele é ótimo pra você colocar na bolsa. Passando pra cremes, eu vou falar desse daqui da Eudora, ele é o Aurien Rubra, acho que se fala assim, é uma loção iluminadora. Eu passo bastante esse creme quando eu tô de perna de fora, porque ele dá uma iluminada na perna, fica super bonita, principalmente depois que você já pegou um bronzeado. Lembrando que ele não é bronzeador, ele é só um iluminador, então ele não tem cor, ele é só um brilho. No verão eu gosto muito de usar Body Splash, eles ficaram bem famosos quando a Victoria's Secret fez, e é como se fosse um perfume, mas é mais refrescante, ele não é tão forte quanto um perfume, não dura tanto, mas ele é super refrescante, então eu gosto muito de usar na época do verão. De maquiagem, eu vou mostrar os produtos pra rosto que eu gosto. No verão é bem difícil eu usar base, porque a gente tende a ficar com a pele mais oleosa, como eu já disse, então eu gosto muito de usar BB Cream. Esse daqui eu já indiquei no blog, esse daqui é da L'Oreal, é o Magic Skin Beautifier, é o BB Cream, e a minha cor é a Medium. Ele é super bom, ele vende no Brasil, não é exatamente com esse mesmo nome, mas eu já vi que vende no Brasil, e eu acho ótimo principalmente pro verão, como eu já disse, que é quando a minha pele fica mais oleosa, e eu acho que não precisa usar base, senão fica muito pesado. Eu comprei agora há pouco também um da Kiko, eu mostrei também no meu vídeo de comprinhas da viagem, e é o Universal Fit Hydrating Foundation. Ele é uma base, diz que é uma base aqui no tubinho, mas eu acho que ele funciona bem pro verão também, porque é super sequinho, fica mais assim, mais pro lado mate na minha pele, então eu acho que ele vai ser ótimo pro verão. Pro verão é óbvio que não pode faltar batom colorido, eu amo, uso muito batom colorido, batons escuros. O primeiro que eu vou mostrar é da Vult, é a cor 53, ele é um laranja vermelhado, e muitas pessoas falam que ele é um dupe pro Lady Danger da MAC. Se você não pode comprar o Lady Danger, como era o meu caso, eu comprei esse daqui da Vult, que é super parecido, ele fica sequinho na boca, a durabilidade é ok, não vou falar que é ótima, ela é normal, mas a cor é super bonita. E a minha outra dica de batom pro verão é o Girl About Town da MAC também, ele é rosa, um rosa bem vibrante, e eu achei lindo de morrer. Esse daqui de cima é o Girl About Town da MAC, e o de baixo é a cor 53 da Vult. Esse daqui mais rosado, e esse daqui mais laranjinha. Então esse foi meu vídeo de favoritos pro verão, se você tem algum favorito também, me conta aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ficar sabendo. Como sempre, não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e se inscrever no canal pra ficar sabendo dos vídeos antes de todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!